Mas não só funciona isso se você estiver usando internet, beleza? Então, aí... Na moral. Aí... Na moral. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Pra mim é uma vadia, eu tô louco. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Sua vagabunda! Vagabunda! Tá? Vagabunda! 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 E salve aposado aqui quem fala eu vou te trazer aí pra vocês mais um vídeo pro nosso canal Eu já tô trazendo aí pra vocês aí mais um vídeo que é a nossa série de playfoot pra vocês Essa série onde eu trago jogos de futebol pra vocês aí beleza Hoje eu tô aqui com o Soccer Manager 2020, né? O Soccer Manager é um jogo gerenciador aí de futebol Onde você se retorna um manager e gerencia aí um time Vamos tá colocando aqui uma data de nascimento, né? Eu nasci em fevereiro de 2005 Vamos tá colocando o nome aqui, vamos tá colocando o nosso nome Mr. Eld, é um nome que eu sempre uso nos jogos assim Tem aqui alguns datapacks, né? Não sei se eu vou tá usando algum Vou tá colocando aqui esse super datapack aqui, né? Só pra tá testando O Soccer Manager é um jogo da Play Store, né? E o jogo é online, rapaziada, beleza? O jogo é online, só funciona aí se você tiver usando internet Se você não tiver aí e não conecta Colocando o jogo em português Aqui o jogo tem várias opções de idioma, né? Vão tá colocando ele em português Pra tá ficando mais fácil da gente tá entendendo aí a linguagem do jogo Tem várias opções de ligas pra você tá começando, ó São várias ligas aqui de toda a parte do mundo, né? Tem times asiáticos, sul-americanos, europeus, beleza? Vão tá fazendo aqui no Brasil Vão tá selecionando aqui até cinco países, né? Vão tá selecionando aqui então Brasil Argentina Colômbia, né? Colômbia O Chile O Uruguai, perdão E vão tá colocando aqui o México, né? A Liga Mexicana Vão tá confirmando aqui E vão tá começando aqui na Série A, né? Aqui tem que perceber que tem os times brasileiros Ainda não tá atualizado aí com os times que subiram e que caíram, né? Porque o jogo ainda não atualizou Mas tem que atlético mineiro, atlético paranaense, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Fortaleza Tem aqui o Goiás, o Santos, o Palmeiras, o Internacional, o São Paulo, o Vasco da Gama, o Grêmio, o Bahia, o Ceará, o Havaí e a Chapecoense e o CSA Tem a Série B aqui, né? Com o São Bento, Londrina, Brasil de Pelotas, Operário, Cuiabá, Oeste, CRB, atlético goianiense, América Mineiro, Criciúma, Guarani e Vila Nova Tem aqui o Bragantino, Ponte Preta, Sport, Vitória, Paraná, Figueirense e o Coxa, né? Tem aqui a Liga Argentina aí, né? Tem os times argentinos, tem aqui o Boca Juniors, né? Grande time Tem aqui o River Plate Cadê? Aqui o River Plate A Colômbia aqui, né? A Tresca Nacional, Tolima Uruguai aí O México E tá começando aqui na Série A Vamos tá pegando aqui o Fortaleza, né? Fortaleza é um time que eu gosto bastante Inclusive eu já comandei o Fortaleza no modo de carreira no UFTS Foi o primeiro modo de carreira que eu fiz Pro canal, assim, né? Gravado que continuou Né? Então vamos tá começando aqui o Fortaleza que tá indo bem na Série A, hein? Tô gostando do desempenho deles esse ano E tá aqui O jogo é mais ou menos assim, ó É pra você ver que é bastante completo E tem várias coisas pra você tá gerenciando Então vamos tá começando aqui Tem aqui caixa de entrada aí que são as mensagens, né? Então vamos tá começando aqui, ó É... Tá aqui uma... Ok... Vamos tá pegando essa mensagem aqui Aqui, ó Temos aqui As boas-vindas do presidente do clube, né? Presidente do Fortaleza desejo lhe dar boas-vindas ao clube Espero que tenha uma longa e bem-sucedida carreira, né? Aqui tem alguns objetivos, depois a gente vê certinho Tem que o orçamento, né? Jogaduras que vão estar encerrando o contrato Tem que o nosso orçamento A gente vai ter jogadores emprestados aí, né? Nossos jogos Vai ter mistosos também aí Né? Jogadores que vão aposentar aí Ali aqui o Campeonato Brasileiro aí, né? Tem a tabela Vai ter os resultados, os jogos aí As estatísticas, o histórico E tem prêmios, hein? É muito legal isso aqui Tem prêmios no jogo Mano, olha que da hora, velho Legal e bonito Eu já joguei o Soccer Manager antes Eu joguei o 17 e o 18, se não me engano E olha Nesse Soccer Manager 20 Eles evoluíram muito Ó, ó pra você ver Tem aqui o estádio Nosso estádio é o Castelão E o Castelão, ela tá bastante bonita aí no jogo Se não me engano, tem como você tá editando o estádio Tem como você tá mudando aí os estádios aí Muito top Tem aqui também campo de treino Dá pra você editar o campo de treino Tem o campo de treino Tem a rede de olheiros ali Tem o espaço do clube E a academia Muito da hora Aqui tem o nosso time, beleza? Nosso time não é muito forte Mas esse aqui Nosso goleiro, o Marcelo Boic Tem aqui a nossa zaga A linha de quatro Carlinhos, Quinteiro, Paulão e Romero Nosso meio campo Os volantes Derley e o Paulo Roberto Derley, se não me engano, vai aposentar, né? Já tá com 32 anos Às vezes a gente precisa de um volante assim melhor No ataque, na defesa E os papéis de cada um Nosso capitão aqui tá o Felipe Pires E o mais legal do jogo é que tem as características Quando que o jogador é bom Por exemplo O... cadê? Por exemplo aqui O Marcelo Boic tem 77 Passa o nosso capitão Então ele de capitão vai influenciar bastante Assim vai tá ficando o nosso time Transferência, né? Aqui tem alguns jogadores na lista de transferência Que a gente pode tá indo atrás Mas eu queria até a gente lá De algum nome aí bom pro nosso time Vamos ver se tem alguém na lista de empréstimos aqui Pra gente já tá dando uma olhada, né? Ó, tem esse Alan do Palmeiras aqui pra empréstimo Lucas Perri do São Paulo, né? Não são jogadores muito bons aí que tão pra empréstimo Ali o Gabriel Verão Esse Gabriel Verão eu gosto dele, velho Ele é bom Ele é muito bom jogador aí É... vamos tá tentando propor um empréstimo por ele aqui, né? Vamos tá fazendo uma oferta de empréstimo pra ele aqui É... e o Gabriel Verão não quer vir pro nosso time, né? Então deixa ele ali Né? Cabinho, ó Tem jogadores bons sem contrato Tem aqui, né? O Lucão Zagueiro que já jogou no São Paulo, se não me engano, né? Vamos tentar tá oferecendo um contrato pra ele Contrato de 4 anos, né? 20 mil Prêmio de assinatura Vamos tá tentando confirmar aqui Vamos ver se o Lucão aceita Aí o Lucão... Ele rejeitou a nossa proposta, né? Ele não gostou do salário Vamos tá tentando negociar de novo É... Ele quer um salário mais ou menos de 24 mil Então vamos tá oferecendo isso que ele quer Né? Então vamos tá oferecendo isso Ele vai tá considerando aí a proposta Então vamos tá avançando Então vamos lá agora pro nosso amistoso aqui Contra a equipe do Londrina Esse aqui vai ser o nosso time pra esse amistoso Contra o Londrina Vão tá dando, mexendo nas táticas aqui, né? A nossa pressão na zaga A gente vai tá pressionando aí É... No nosso campo Então vamos tá pressionando mais ou menos aqui no meio campo, né? É... Desarmes a gente vai tentar não chegar muito Não tá chegando muito Desarmes não vão tá tentando chegar muito duro Pra não... Pra ter jogador expulso Vai sendo normal Nossa linha defensiva normal E show de passe vai ser variado Ataques Vamos tentar tá trazendo aí Pelos flancos, né? Pelas pontas aí Pra... Pra vir chegando o Juninho E o Felipe Pires Pelas pontas avançando Né? Os atacantes vão tá... É... Vão tá tentando levar a bola até a área Os... Os pontos, né? Vão tá fazendo... Tá passando pela lateral E os meios aí Vão tá tentando fazer Enfiada de bola Assim vai ser o nosso time Pra esses jogos e instruções Então vamos lá Tá fazendo aqui esse misturso Contra o Londrina Aqui no Castelão E tá aí a animação dos jogadores Entrando em campo E essa animação É bastante da hora, né? Tem... Tem como você escolher Se você quer assistir assim Em 3D Ou em 2D Vai... Aí vai mostrando os melhores momentos aí Né? Somente os melhores momentos assim Que vai mostrar lá Na animação Em 3D, né? A maior parte do jogo Vai ficar assim aí Né? Você pode tá... Tá gerenciando as táticas Do seu time Durante o jogo, né? Você pode tá gerenciando As táticas aí Durante o jogo Né? Até mesmo tá pausando aqui E tá aumentando A velocidade do jogo Você pode ver em 2D Ou em 3D, né? Aí já tem um... Um bom momento O Felipe Pires Tocou ali pro Romero Roberto Tocou pro Felipe Pires Romero Vai tentar fazer o cruzamento No meio É gol! Queza! Já faz nosso primeiro gol aqui Pelo Fortaleza Faz na frente E afinal aí De primeiro tempo Né? A gente vai aí pro segundo tempo É... Acho que a gente vai ser Substituições Né? Só... Eu acho que vou colocar o Oswaldo Aqui, né? O Oswaldo aqui no lugar do... Ali no lugar do Roberto, né? Vamos tá colocando ali Que o Oswaldo Tem aí uma classificação maior, né? Acho que só essa alteração aí Por enquanto Vamos tá confirmando E vamos assim pro segundo tempo Já faz o toque Pode ser uma jogada agora pro nosso time Bela Passe lá na frente Pode ser uma jogada agora Felipe Pires Vai trazendo ele Pode bater pro gol! Gol! É dele! Felipe Pires E é final de jogo aí Vencemos o Londrina Nesse amistoso E por 2x0 Né? Pra vocês verem aí Como é a dinâmica Mais ou menos do jogo Uma dinâmica bastante da hora aí A gente conseguiu vencer Esse amistoso Por 2x0 Aqui você pode ver As estatísticas O Londrina Teve mais poste de bola Porém a gente chutou mais vezes A gente chutou 19 vezes aí E 10 dessas 19 vezes Foram no gol A gente teve 6 canteiros E não teve cartões amarelos Aqui o nosso O homem do jogo Foi o Kiesa Ele tirou uma nota 10 Foi muito bem O nosso Kiesa Então aqui a gente também Eu tenho os resultados Dos outros jogos da rodada E tem outros times Que também jogaram Vão estar avançando aqui também E bem galera Mais ou menos assim o jogo Acima as mesmas A mecânica do jogo Que funciona Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se inscrevam Deixando seu like Ajuda demais Eu quero agradecer Me pelo 2k E tamo junto Vamos aos 3k agora Então é isso Fica um Deus Até a próxima Falou E fui Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho